Tá bom, tudo bem, tá. Então vamos por partes, vamos ver. Você sabe as diferentes linguagens entre TV, cinema e publicidade? A base é teatro, mas as diferentes linguagens... Você sabe o volume de voz que se é usada no estúdio de TV? O volume de voz de uma cena externa? Como que é feita a composição de uma equipe de trabalho? Vamos pegar como exemplo uma grande emissora do país. Quanto custa um capítulo? Quantas pessoas são envolvidas? Qual a sua responsabilidade, a sua importância dentro dessa produção? É disso que eu estou falando. Não adianta só querer o sucesso. Tem que conhecer o caminho que te leva até lá. Entendeu? É disso que eu estou falando.